Olá, meus amores, bom dia. Como eu havia dito para vocês, nós vamos dar continuidade ao nosso livro didático, principalmente na unidade que nós vamos trabalhar, que é a unidade 2 agora. Iniciamos o trabalho com a aula online, trabalhamos essa parte aqui, fizemos toda a contextualização. A carta, inclusive, já está pronta. Vou mandar para vocês o videozinho aí também. E aí eu mandei a carta para uma criança, para o Natan, do terceiro ano A, para que ele pudesse fazer manuscrita e adicionar o nome de vocês, porque se eu pedir para todo mundo ir assinar, vai demorar. E aí a gente quer o quanto antes a resposta disso, então eu preferi fazer assim, desta forma. Depois eu posso mandar um áudio lá no WhatsApp. E aqui nós fizemos a parte de contextualização da questão da plateia, dos bonecos que são nordestinos, que têm vestimentas diferentes, que a cultura deles é diferente, a música deles é diferente, a fala deles é diferente. E aí nos dá a oportunidade de perceber pessoas que são diferentes, mas que vivem no mesmo país que a gente. O país é enorme e cada um estado tem uma cultura diferente, mas que somos uma única família e que nós precisamos respeitar essa grande diversidade que nós temos no nosso país. A palavra-chave é o respeito. E aí nós temos aqui o capítulo da canção para a liberdade. Nós temos aqui, como você, como eu já havia falado para vocês, nós vamos falar sobre poemas, sobre músicas, né? E aqui nós temos algumas perguntinhas para que a gente possa refletir. Você já ouviu falar sobre o compositor e escritor Chico Boar? Quem já escutou falar? Quem não escutou vai ter que pesquisar. Que música dele você conhece? Pergunta da mamãe se ela conhece alguma. Pede para ela colocar uma aí para você, rapidinho. Você já ouviu falar da peça teatral, os saltimbancos? O que você sabe sobre ela? Vocês já escutaram falar algum dia alguma coisa sobre isso? Na sua opinião, qual é o significado da palavra saltimbancos? Aí se precisar, você vai procurar no dicionário. Mas como eu estou com o livro aqui, do professor, ele tem aqui o significado, olha só. É um termo usado para referir a um integrante de um grupo de artistas itinerantes. O que é artistas itinerantes? São aqueles que saem, viajam de um lugar para o outro, trabalhando, fazendo o seu trabalho. Que se apresentam em circos, teatros ou locais públicos. E aqui, nós temos a leitura. Essa leitura é da peça teatral, gente. Eu vou colocar aí também a música para vocês do saltimbancos. A peça teatral. É um musical infantil em que, em sua versão brasileira, tem canções adaptadas por Chico Buarque. Leia uma dessas canções e depois cante-a com os colegas e o professor. Você pode cantar aí junto comigo, tá bom? Mas é mais ou menos assim, gente. Não vão rir de mim. É mais ou menos assim. Nós temos as meninas, os meninos, meninas e meninos. Seria ótimo na aula online, né? Nós temos aqui a história de uma gada. Me alimentaram, me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, a almofada e trato. Todo dia filé mignon ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam, todo momento, fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua, quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, senhor, senhora e senhorio, felinos não reconhecerás. De manhã eu voltei para casa, fui barrada na portaria, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, toda noite virando lata. Eu sou mais eu, mais gata. Nunca numa louca serenata, que de noite vai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, senhor, senhora, senhorio, felinos, nos reconhecerás. Quase não sai a voz, gente, mas é mais ou menos assim. Aí nós temos aqui alguns verbetes de algumas palavras que aparecem aí, né, e aí você vai ter o significado. Se houver alguma palavra aí que você não conheça, você vai ler depois, fazer uma leitura, viu, pai e mãe? Pede para que eles possam fazer uma leitura silenciosa e depois façam uma leitura oral dessa música para vocês. Aqui tem um pouquinho do Chico Buarque, de Holanda, né, um pouquinho onde ele nasceu, da biografia dele. Leiam, aprendam, é um grande artista brasileiro, gente, e um ícone, né? Aí nós temos aqui, responda. Que história foi contada na canção? Quem está contando a história? Onde a gata morava? E aí você olhando lá, dá para você verificar. Você pode voltar, inclusive, no meu áudio, né, e pode verificar quem está contando a história, onde ela morava. Isso é interpretação textual, gente. Três. Cada linha da canção é chamada de verso. Vamos voltar lá para a gente ver. E o conjunto de versos separados por espaços é chamado de estrofe. Vamos voltar lá. Olha só. Cada uma dessa linha aqui, está vendo aqui? Nós chamamos de verso. E cada um, um grupo de linhas dessas aqui, aí pula, tem o espaço, aí pula, tem o espaço, nós chamamos de estrofe. É isso que ele está explicando. Escreva quantas estrofes tem a canção A História de Uma Gata. E você vai voltar lá e vai contar e ver quantas estrofes tem e vai escrever aí. Quatro. Imite o som emitido pelo gato. Como é que o gato faz? Eu vou já fazer a gata. Minhaau, minhaau. E agora você vai procurar lá. Encontre sublime na canção A História de Uma Gata. Que ao ser pronunciada, lembra o miado de um gato. Vamos lá procurar? Vão lá procurar. E você vai sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço. Não esquece que é a pronúncia do miau, né? Parecida com ela. Cinco. Releia os versos e marque a alternativa adequada. O mundo era o apartamento. Até fome, almofada e trato. Todo dia filé mignon. Ou mesmo um bom filé de gato. Os versos indicam que a gata vivia com incompleta liberdade, vivia com pouca liberdade, era bem tratada ou era maltratada. E você vai marcar, inclusive já tem aí, tem que entrar no meu livro do aluno. Seis. Encontre na canção os versos que revelam que a gata recebia ordem dos donos. Ou seja, eram eles que determinavam o que ela podia ou não podia fazer. E você vai escrever aí embaixo. Você já ouviu a expressão ficar na sua? O que ela significa? O que você acha que significa? Quando alguém diz assim, fica na sua. Oito. Discutam as questões. Depois registre as conclusões da turma. Na sua opinião, o que fez a gata decidir se juntar aos outros gatos? O que você acha, gente? Por que será que ela resolveu sair? Dá uma lidinha lá no texto. Pois aqui já tem alguma coisa, gente. Falando alguma coisa sobre isso. Mas dá uma lidinha lá no texto. Para que vocês possam escrever aí. Depois de sair do apartamento, a gata tentou voltar. Ela foi bem recebida pelos donos? Não, né? Por que? Aí você vai escrever. Tá lá no texto. Marque a alternativa adequada no final. A alternativa adequada. No final, a gata tentou mais uma vez voltar para o convívio dos seus donos? Foi viver com gatos de rua, mas ficou triste por ter perdido o conforto que via? Preferiu viver com os gatos de rua e ficou feliz com a liberdade conquistada? E aí você vai marcar. Aí nós temos a 52. Você sabe o que é um refrão? Leia o trecho do verbete refrão. E aí nós temos o significado aí da palavra refrão. Então, dá uma olhadinha aí. O que significa? Significa verso ou conjunto de versos repetidos em intervalos regulares e uma composição musical ou poesia. Lembra daquele conjunto de linhas lá que eu falei para você? De versos? Pois é. O conjunto delas nós chamamos de refrão. Identifique o refrão da canção e sublinhe. Você vai procurar lá um refrão e vai sublinhar. Leia e responda. Perceber os sentidos da letra da canção é tão importante quanto perceber a sua melodia. Em que momento a melodia da canção transmite mais entusiasmo? O que vocês acham? Qual foi a parte que a professora cantou? Qual a razão dessa mudança de ritmo? O que vocês acham, gente? Agora, que tal cantar mais uma vez aí? A gente vai... Ficou de cantar meninos e meninos. Vocês podem fazer assim. Papai, mamãe, irmão e você. Ou só papai, mamãe, irmão e você. Entendeu? E aí dividir. Fica bem legal. E aqui os saltimbancos. Aqui, inclusive, tem o link do endereço onde pode encontrar. Mas eu vou jogar aí para vocês. Não se preocupem. E aí termina aqui a nossa aula. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa. Eu acredito que vocês não vão ter. Porque eu estou colocando meu gabarito aqui na próxima aula. Eu já vou trazer o livro. Para que não fique aí. Para que vocês possam pensar, refletir, procurar. Porque o importante é isso. E é isso, gente. Qualquer coisa, bom dia, boa aula. Eu estou por aqui. Beijos. E aí